E aí pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre algumas ideias muito legais que poderiam chegar aqui na atualização 1.20 Então fica ligado, tá legal? Que essa ideia aqui é épica, na realidade são duas ideias que vamos conferir agora Bom, então é o seguinte, já que tivemos uma nova cabeça de mob adicionada aqui no jogo, por que não adicionar mais? Já que o Minecraft tem muitas criaturas, eu acho que já que adicionou um mob, uma cabeça de mob, o jogo poderia adicionar muito mais Inclusive, até para aproveitar essa nova função do bloco musical que emite o som do mob ou do crânio específico que está acima Inclusive, lá no Twitter, eu até vi uma publicação que eu vou mostrar agora, que exibe algumas cabeças de mobs E eu acho que seria bem interessante ter algumas delas aqui no jogo Bom, então olha só, aqui no Twitter, na publicação desse usuário, temos essa postagem aqui, tá legal? Essa imagem que traz algumas cabeças de mobs, isso aqui me chamou atenção e me agradou bastante Olha só que bacana, inclusive, fique ligado, tá legal? Que eu vou explicar uma coisa bem bacana quando retornar para o jogo Aqui temos, olha só, tem a descrição dele e temos aqui, olha só, algumas cabeças de mobs Eu curti muito aqui a cabeça do Blaze, da Aranha, temos aqui, olha só, da Vaquinha, do Lobo, da Bruxa, do Iron Golem e várias cabeças Então, já que o Minecraft adicionou a cabeça do Piglin, por que não adicionar demais algumas criaturas? É importante falar que não precisa ser todas as criaturas, mas se adicionassem demais algumas, seria bem bacana Eu adoraria ter aqui a do Enderman, olha só, a do, cadê, como é que chama? Do Magma Cube Temos aqui algumas outras variantes de mobs que poderiam ter seus crânios, eu achei isso bem bacana Bom, então olha só, de volta aqui no jogo, vou falar sobre algo que eu estava pensando que seria uma forma ainda mais bacana De aproveitar esses crânios aqui do game Como a gente sabe, alguns mobs aqui do jogo, tem uma visão personalizada, como o Enderman, a Aranha, temos aqui o Creeper E o que acontece? Se a gente entrar no modo espectador e clicar nesses mobs, a gente tem acesso a sua visão Essa aqui é a visão do Enderman, tá legal? Temos aqui a visão, olha só, do Creeper, que é totalmente verde, é uma visão com menos qualidade E temos aqui a curiosa visão da Aranha, que é como se fossem vários olhos Então olha só, alguns crânios poderiam proporcionar a visão do respectivo mob E eu achei isso muito interessante, porque olha só, alguns crânios, ou melhor, praticamente todos os crânios A gente coloca na cabeça, e galera, achei isso bem interessante É até importante falar, tá, que se você pegar a abóbora e colocar aqui na cabeça Você já tem uma visão personalizada, ou seja, trazer uma visão personalizada de acordo com o crânio do mob Galera, seria épico, seria bem bacana No caso, a gente poderia pegar a visão aqui, olha só, melhor, o crânio do mob Creeper, tá legal? E colocar aqui, opa, deixa eu colocar aqui rapidinho Ah não, não, aqui, prontinho Agora sim, consegui colocar E ao colocar, a gente poderia ter a visão desse mob como se fosse algo personalizado E eu achei bem divertido Bom, então olha só, para finalizar, quero falar apenas o seguinte Eu acho que já que o Minecraft adicionou o novo crânio Poderíamos ter adição de mais crânios, de mais cabeças de mobs Para nós jogadores, inclusive, seria muito bacana Para até personalização, tá legal? Para fazer construções de acorações e muito mais E além disso, opa, deixa eu tirar a chuva E além disso, seria muito bacana Se a gente pudesse ter a visão, tá legal? O acesso à visão de alguns mobs como eu acabei de mostrar Seria algo épico Claro, não precisaria ser o crânio, a cabeça de todos os mobs No entanto, de alguns, seria bem bacana Porque o Minecraft, como eu já falei Tem muitos mobs Então conseguir mais cabeças de mobs Eu acho que seria ótimo Já que tivemos aqui a adição dessa cabeça Ter, digamos que a adição de mais algumas cabeças Poderia ser algo bem bacana e bem divertido Inclusive, tenho que falar que esse é o momento ideal Porque já que tivemos a adição dessa cabeça O ideal é aproveitar para adicionar logo mais Porque, olha só Se parar nessa aqui Talvez demore para a gente receber novas cabeças de mob Então eu espero que isso aconteça Então bem, pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou